Ou a gente acorda para a vida, ou nós seremos enganados. Olha o que Jesus diz aos apóstolos, ensinai o que eu ensinei, não outra coisa. Por isso que a linguagem da igreja, muitas vezes as pessoas, ah, mas essa linguagem é muito dura. Não é a linguagem dura, é a linguagem da verdade. Que o mundo quer a todo momento contradizer. Por exemplo, uma coisa é o que a gente lê na palavra, outra coisa é o que diz na televisão. Outra coisa é o que ensina as novelas. O que é que novela ensina? A novela é uma faculdade de traição, adultério, safadeza, mentira, roubo, assassinato. Saia dessa faculdade. Saia dessa escola. Procure algo útil para a sua vida. Procure algo útil. Aquilo que ensina na TV está em desacordo com a palavra de Deus. E eu vou dar aqui alguns exemplos de falsos ensinamentos. Por exemplo, o matrimônio. A igreja sempre ensinou, desde o tempo dos apóstolos, que o matrimônio é indissolúvel e só pode acontecer entre um homem e uma mulher que estão livres e que querem abraçar aquela missão. Ou seja, o jovem, a jovem, não pode ser forçado a casar. Não, eu apareci grávida, meu pai e minha mãe me obrigaram a casar. Esse casamento não aconteceu. O casamento tem que ser uma opção livre. É de livre, é de livre, espontânea vontade que vocês estão aqui. O padre pergunta. Porque se não for de livre, espontânea vontade, o casamento não vai acontecer. Mas, uma vez celebrado aquele matrimônio, só a morte pode separar. Até que a morte os separe. E aí vem a televisão, as mídias, as redes sociais, os artistas do mundo, os artistas consagrados ao capeta, para ensinar o contrário. Não. Você pode casar quantas vezes você quiser. Não foi isso que Jesus ensinou? E aí, quando a igreja afirma essa verdade, ah, essa linguagem é muito dura. Eu vou para uma outra religião, que lá é mais light. Vá. Eu vou para outra doutrina, porque lá ensina o contrário. Vá. Eu fico com o evangelho, mesmo sendo difícil. Porque só existe uma palavra de salvação. Lembra de João capítulo 6? Jesus começa a falar da Eucaristia, o povo vai embora. E aí Jesus pergunta aos apóstolos, vocês também querem ir embora? E Pedro responde, a quem iremos, Senhor? Só tu tens palavra? Só tu, Senhor. Só Jesus tem palavra de vida eterna. E aí começam as ideologias. Não, porque essa coisa de casamento entre homem e mulher, isso é coisa do passado. Isso é retrógrado demais. Mas, hoje, qualquer pessoa pode casar com quem quiser. Com um gato, com um cachorro, João com João, Maria com Maria. E se você for contrário a isso, você é homofóbico. Você é preconceituoso. Você não aprendeu a amar como Jesus amou. Cuidado com essa mentalidade. E aí Legenda Adriana Zanotto